Hoje, vamos revisitar um capítulo emocionante na busca pelo sagrado, a fascinante história da descoberta da Arca da Aliança por Ron Wyatt, história que se tornou como um intrigante quebra-cabeça, mas que tem cativado as mentes e corações de muitos. Ron Wyatt, um pesquisador e explorador americano, mergulhou nas profundezas de mistérios milenares e reivindicou ter desvendado o segredo mais bem guardado da humanidade, a lendária Arca da Aliança. O palco de sua descoberta épica foi nada menos que o Jardim da Tumba, em Jerusalém, em 1982. Lá, nas entranhas da Terra Sagrada, Wyatt encontrou o tesouro mais sagrado da tradição judaico-cristã. Embora suas alegações tenham sido objeto de um intenso debate e controvérsia, vamos temporariamente deixar as críticas de lado e imergir na história que ele compartilhou conosco. Mas antes de falarmos sobre este assunto, quero deixar um convite a você que sonha conhecer Israel. Desfrute de uma experiência única participando de uma de nossas caravanas, e o melhor, com valores abaixo do mercado. Quer saber mais? Então pause este vídeo e escreva nos comentários. Sim, quero conhecer Israel, e logo te responderemos. Ou se preferir, nos contate através do número que aparece no vídeo. A jornada de Ron Wyatt o levou a explorar não apenas as profundezas da Terra, mas também os anais da fé, por meio de pesquisas meticulosas e estudos bíblicos exaustivos. Ele se propôs a rastrear os caminhos misteriosos que poderiam levar à Arca da Aliança, um artefato que, segundo a Bíblia, abrigava as tábuas da lei, concedidas pelo Eterno a Moisés no Monte Sinai. Esta relíquia sagrada desempenhou um papel crucial na história do povo de Israel, moldando destinos e traçando destinos. As pistas e sinais que ele descobriu ao longo dos anos de pesquisa o conduziram a uma descoberta tão grandiosa quanto as lendas que a cercam. Em uma caverna secreta, escondida sob o solo onde a crucificação de Yeshua, Jesus, teria ocorrido, Ron Wyatt afirmou ter encontrado a Arca da Aliança. Assim como um arqueólogo moderno adentrando uma câmara de tesouros perdidos há muito tempo, ele compartilhou com o mundo a visão do que havia descoberto. Mas o que fez essa descoberta se destacar ainda mais foi o que Wyatt afirmou ter encontrado sobre a superfície da Arca, vestígios de sangue, uma substância misteriosa que ele acreditava ser o sangue de Yeshua derramado durante a crucificação. Isso seria a ligação direta com os eventos cruciais da paixão do Messias e um tesouro de significado inestimável para os fiéis de todo o mundo. Após encontrar vestígios de sangue seco na parte superior da Arca da Aliança, Wyatt tomou a decisão ousada de levar uma amostra desse sangue até um laboratório em Israel, onde cientistas examinaram cuidadosamente a substância misteriosa. Os resultados do laboratório deixaram todos perplexos. A análise revelou que o sangue era humano, mas com uma característica notável. Ele continha apenas 24 cromossomos em vez dos 46 encontrados em seres humanos normais. A implicação disso é que Yeshua, que nasceu da Virgem Miriam, Maria, não tinha um pai humano, o que se alinha com a descrição bíblica da concepção virginal. Essa descoberta, quando for comprovada ao seu tempo, lançará a luz sobre uma parte fundamental da narrativa bíblica, fortalecendo a crença de que Yeshua é o Filho do Eterno e que sua concepção e nascimento foram verdadeiramente milagrosos. A trama envolvendo a descoberta da Arca da Aliança por Ron Wyatt fica ainda mais intrigante à medida que avançamos na narrativa. Após sua descoberta, Wyatt, consciente do imenso significado religioso e geopolítico de sua revelação, tentou registrar e compartilhar suas descobertas com as autoridades israelenses da época. No entanto, ele alegou ter recebido ameaças, caso divulgasse sua descoberta. De acordo com o relato de Ron Wyatt, as autoridades israelenses alertaram-nos sobre as possíveis implicações devastadoras que a confirmação de sua descoberta poderia desencadear. Eles argumentaram que, se a notícia da localização da Arca da Aliança fosse comprovada, poderia atrair a atenção de grupos extremistas judeus que estariam dispostos a tomar medidas drásticas para recuperar a relíquia sagrada. Os mistérios envolvendo a Arca e a crença em seu poder divino, são tão profundos que alguns poderiam estar dispostos a desencadear conflitos em nome de sua posse. O cenário hipotético que se desenhou era ainda mais complexo. Para reconstruir o templo em Jerusalém, que é um componente fundamental das crenças religiosas judaicas, seria necessário remover o Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do Islã. Tal ação teria implicações devastadoras e inflamaria as tensões em toda a região, potencialmente desencadeando conflitos entre Israel e o mundo árabe. Na pior das hipóteses, poderia até mesmo levar a uma escalada que ameaçaria a paz mundial, chegando a ser considerada como a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Diante dessa perspectiva aterradora, Ron Wyatt decidiu não pressionar mais a questão, e manteve grande parte de sua descoberta em segredo, para evitar qualquer desencadeamento de eventos perigosos e imprevisíveis. Porém, o dilema enfrentado por Ron Wyatt após sua descoberta da Arca da Aliança, era verdadeiramente angustiante. Então ele decidiu compartilhar o que havia encontrado, pois acreditava que o mundo tinha o direito de conhecer essa descoberta impressionante. No entanto, ele também estava ciente das potenciais consequências explosivas que essa revelação poderia ter em uma região já marcada por tensões religiosas e geopolíticas. Frente a essa encruzilhada, Wyatt recusou-se a permanecer completamente silencioso, mas também aceitou que era necessário agir com cautela. Ele então, após intensas negociações com as autoridades israelenses, chegaram a um acordo delicado. Ron Wyatt foi autorizado a falar sobre sua descoberta, mas com uma condição crucial. Ele não poderia fornecer provas tangíveis ou demonstrações visíveis que confirmassem sua alegação. Isso significava que o relato de Wyatt se tornaria mais uma peça, em meio a muitos outros contos e teorias sobre o verdadeiro paradeiro da Arca da Aliança. Sua história, então, se uniria ao vasto repositório de lendas e mistérios que permeiam esse artefato religioso, tornando-se uma narrativa adicional em um complexo quebra-cabeça de fé, história e arqueologia. Essa decisão de compartilhar sua descoberta sem provas tangíveis acrescentou outra camada à complexidade dessa história. Ron Wyatt, ao fazer esse compromisso delicado com as autoridades israelenses, manteve a porta aberta para que sua descoberta fosse conhecida, mas ao mesmo tempo deixou espaço para a dúvida e o ceticismo. Como previsto, as alegações de Ron Wyatt desencadearam um intenso debate entre estudiosos, arqueólogos e teólogos. Muitos questionaram a autenticidade de suas descobertas, argumentando que faltavam evidências científicas sólidas para sustentar suas alegações. A falta de acesso à caverna e a falta de colaboração com a comunidade acadêmica levaram a uma dose significativa de ceticismo. Conforme o tempo passou, Ron Wyatt refletiu sobre as complexidades de sua descoberta e o acordo que fizera com as autoridades israelenses. Então ele começou a perceber que talvez houvesse um plano divino em jogo. A jornada que o levou à Arca da Aliança e as circunstâncias que o rodearam começaram a parecer parte de uma narrativa maior e misteriosa, orquestrada por uma força superior. Ron relatou que, dentro da caverna que abrigava a Arca, ele teve um encontro com anjos que o informaram sobre a natureza única de sua descoberta. Esses seres celestiais disseram a Wyatt que a confirmação das descobertas só aconteceria em um momento específico na história da humanidade. Eles explicaram que isso ocorreria quando o Império da Besta estivesse em pleno vigor no mundo, promulgando leis contrárias à lei do Eterno e agindo de maneira contrária aos princípios religiosos. Essa revelação deixou Ron Wyatt com a compreensão de que a confirmação de suas descobertas estava de alguma forma ligada a eventos futuros e à luta entre o bem e o mal. Ele compreendeu que, em um momento de crise e desafio para a fé, a autenticidade de sua descoberta seria revelada como um sinal divino para aqueles que buscam a verdade espiritual. Essa perspectiva acrescenta um aspecto profundamente espiritual e profético à história de Ron Wyatt e sua descoberta da Arca da Aliança. A certeza de que sua descoberta estava ligada ao futuro e ao confronto entre as leis divinas e as leis humanas moldou sua visão sobre o significado e o propósito de suas descobertas. Para muitos crentes, as alegações de Ron Wyatt oferecem uma narrativa fascinante que combina a história bíblica e a arqueologia. A possibilidade de encontrar um artefato tão sagrado e significativo como a Arca da Aliança capturou a imaginação de muitos, independentemente das críticas e controvérsias que cercam a descoberta de Wyatt. Assim, a história de Ron Wyatt não é apenas sobre uma descoberta arqueológica impressionante, mas também sobre uma jornada de fé, mistério e convicção de que as verdades mais profundas serão reveladas no momento certo, de acordo com um plano divino maior. Em última análise, a história da descoberta da Arca da Aliança por Ron Wyatt continua a intrigar e inspirar pessoas em todo o mundo, independentemente das opiniões divergentes sobre sua veracidade. Nota de esclarecimento Alguns céticos têm divulgado informações falsas contra a pessoa de Ron Wyatt a fim de desqualificar suas alegações, como a informação de que ele teria falecido em um hospital de loucos na América, quando, na verdade, partiu deste mundo em 1999, após lutar contra um câncer no intestino, em um hospital comum nos Estados Unidos. Também no meio deste grupo, surgiu a ideia de que o sangue de Yeshua encontrado por Ron Wyatt sobre a Arca da Aliança não é sangue, mas sim creatina, uma substância encontrada em caracóis. Porém, esta é mais uma das várias críticas que criaram sem fundamento algum a fim de depreciarem sua descoberta. Para se chegar a essa conclusão, seria necessário, em primeiro lugar, localizar a Arca da Aliança e, em seguida, coletar uma amostra do sangue que repousa sobre ela, para fins de análise. Porém, nenhum destes procedimentos foram feitos. Não há a fonte destas informações. Não há nomes de quem fez as supostas análises. Nem mesmo os que defendem esta ideia escavaram lá. Aliás, até mesmo desconhecem o local exato onde Ron escavou, dizendo que foi debaixo de um ponto de ônibus, quando, na verdade, foi dentro do Jardim da Tumba, demonstrando, assim, falta de conhecimento sobre o assunto, consequências de uma pesquisa superficial ou até mesmo uma tentativa proposital por parte de alguns de afastar as pessoas do local verdadeiro. Da mesma maneira que acusam Ron Wyatt de não ter demonstrado provas, eles agem da mesma forma, pois trazem informações sem comprovações, apenas se valendo de suas credenciais acadêmicas e influência na internet a fim de desviarem as pessoas da verdade. Uns por falta de conhecimento sobre o assunto, e outros por terem sido recrutados propositalmente para isso. Não se deve refutar uma afirmação desprovida de provas materiais, como foi o caso de Ron, com outras afirmações igualmente desprovidas de provas materiais. Ron Wyatt tinha seus motivos, pois foi ameaçado, conforme foi falado anteriormente. Mas e os críticos? Por que não divulgam as provas de suas alegações? Podemos concluir que não divulgam, pois elas não existem, pois são afirmações baseadas em achismos e interpretações pessoais daquilo que poderia ser a substância encontrada por Ron, já que para eles, não se trata do sangue do Messias. Temos vários vídeos esclarecendo estas e outras acusações. Quem quiser saber a verdade, basta acessar a nossa playlist, Arca da Aliança, aqui em nosso canal. E você, o que achou deste vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever gratuitamente em nosso canal ativando o sininho de todas as notificações. Shalom, shalom.